Economia com Juliana Rosa A hora em que a gente tradicionalmente conversa com a Juliana Rosa, que hoje vai falar de algo que ainda, infelizmente, é muito comum no Brasil e no mundo, a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Tudo bem, Ju? Feliz Dia Internacional da Mulher para você. Obrigada, Coutinho. Boa tarde para você e para o Fábio, para o nosso ouvinte. Olha, eu sempre, dia 8 de março, acho importante falar e trazer dados, principalmente, porque você tem muita percepção, principalmente a gente que está aí no jornalismo, que tem muita mulher, tem chefia mulher, a gente fica ali naquele nosso mundo e eu ouço muito isso, às vezes, entre os meus amigos, rendas mais altas e tal, que não tem mais tanta desigualdade. Mas, olha, a realidade é dramática ainda, inclusive, entre mulheres de rendas mais altas. Por quê? Porque o fator cultural é o que mais pesa, inclusive, em outras economias, e em outros países também. Não é só a questão do salário. Então, eu me muni de uma série de pesquisas, eu sempre converso com os estudiosos e as estudiosas dessa temática. Amanhã, inclusive, vai ter uma entrevista aí na rádio às 10 da manhã. E no meu programa do Economia para você, eu trago uma pesquisadora que se dedica ao estudo de desigualdade de gênero, que é a Cecília Machado, e ela traz dados que são inacreditáveis. Um deles é que, quando a mulher tem filho e ela tira a licença maternidade, num período de 12 meses, então um ano, acaba 100 mulheres que tiram licença maternidade, 40 perdem o emprego. De 100, 40 perdem o emprego. E se a gente vai olhar para um período mais longo, 48 meses, aí 4 anos, a cada 100 mulheres, metade sai do mercado de trabalho. E aí eu queria trazer um outro dado também, para mim, que é surpreendente também. Mesmo com a mulher, o rendimento das mulheres cai pela metade depois que ela tem filho. E depois, o que eu achei ainda mais grave, comparando com outros países, essa desigualdade vai diminuindo conforme a criança vai crescendo. No Brasil, essa diferença persiste por 5, 6 anos. As crianças já estão na escola, já estão grandes, e a mulher ganha menos do que o homem. E as pesquisas são muito claras. Eu gosto muito de dado, sempre falando na minha cobertura econômica, eu falo, gente, tem aquela frase, contra fatos não há argumentos, contra números não há argumentos. Então é importante valorizar o conhecimento, até para a gente poder pensar. Enquanto sociedade, claro, porque muitas vezes sem os números, sem as pesquisas, e valorizando quem estuda isso, dedica a vida a esses estudos, é importante para jogar luz a essa realidade, para a gente pensar como sociedade, que de fato é uma questão grave ainda, não é um problema que a gente deva ignorar. A importância dos homens que estão em cargo de liderança, que são esmagadora maioria, ter o olhar de por que a mulher não consegue muitas vezes nem chegar até a liderança, nem até o cargo médio. Normalmente os salários são iguais, mas conforme há um crescimento nas lideranças das empresas, as mulheres são alijadas. E aí eu queria trazer duas questões só para a gente pensar, que passa por políticas públicas e passa também por uma questão interna das empresas. Pode ser de dentro para fora das empresas, quanto políticas públicas de fora para dentro da sociedade. A política pública, o que mais as pesquisas mostram é que o aumento na oferta de creches e escolas em tempo integral, nas proximidades ali de onde essas mulheres trabalham, faz muita diferença no aumento da participação. Enfim, a gente está discutindo, mas o homem não pode ficar na casa, sempre que alguém tem que ficar em casa, mesmo que a mulher ganhe mais, é o homem que sai para trabalhar e a mulher que fica em casa, mesmo com rendas maiores, mostra essa pesquisa da Cecília Machado. E a outra questão interna, que eu achei interessante, é discutir a licença parental, que ela pode ser dividida entre o homem e a mulher, entre duas pessoas, enfim, que criam o filho, a responsabilidade é dividida ali no cuidado, então isso também diminui a visão de menos produtividade da mulher no ambiente de trabalho. E, por último, a questão da flexibilidade, isso é muito importante. A gente poder, um dia, chegar mais tarde, sair mais cedo, é importante entregar aquele trabalho. Agora, nesse pós-pandemia, com trabalho híbrido, pode ser que essa questão da flexibilidade, que traz também mais mulheres ao mercado de trabalho, ela possa favorecer as pesquisas futuras. Tomara, mas eu acho sempre importante jogar a luz nos números para que a gente possa entender que, enquanto sociedade, é uma questão que todos têm que estar juntos, é uma questão moral, ética, mas também econômica, já que é uma perda de produtividade, de PIB, principalmente nos anos de estudo e dedicação das empresas também em treinar essa mão de obra com menina, que é perdida. Então, vocês imaginam o potencial que é jogado no lixo por conta dessa estrutura cultural que ainda coloca a mulher como a principal cuidadora da casa, do lar e dos filhos. Muito bem, é isso, Ju, fez muito bem trazer esse tema de fundamental importância. Obrigado mais uma vez, parabéns para você por hoje também, tá? Obrigada, parabéns para todas as mulheres aí, firmes e fortes, e você sabe que o professor José Pastor, ele falou que o homem que mais divide o trabalho com a mulher é o dinamarquês. Então, mulheres, procurem os dinamarqueses, entendeu? Ou vocês, meninas, se esforcem para serem como o padrão dinamarquês, que é isso que a gente quer. Muito bem, valeu, Ju, um beijo. Um beijo. Semana.